Música Santo André, Avedre, protetor contra a morte repentina Lá no céu triunfante, com Jesus Maria e José Santo André, Avedre, os revolvos a seus pés Com Jesus e com Maria, aumentai a nossa fé Santo André, Avedre, padroeiro da terceira idade Ajudai nossos idosos a viver com dignidade Santo André, Avedre, os revolvos a seus pés Com Jesus e com Maria, aumentai a nossa fé Santo André, Avedre, grande mestre e educador Ajudai os nossos jovens a viver com muito amor Santo André, Avedre, os revolvos a seus pés Com Jesus e com Maria, aumentai a nossa fé Santo André, Avedre, grande amigo do bom Jesus Acolhei nossos pedido e nos dai a proteção Santo André, Avedre, os revolvos a seus pés Com Jesus e com Maria, aumentai a nossa fé Com Jesus e com Maria, aumentai a nossa fé Amém Amém